e vamos acessar as configurações do celular eu estou utilizando aqui um Samsung A72 vamos nas configurações e você vai aqui logo acima aonde aparece a lupinha aqui ó aqui você vai digitar o seguinte histórico só digita histórico aí nós vamos aqui para baixo nós vamos procurar por histórico de notificações basta você clicar no histórico logo aqui acima aparece históricos de notificações aqui no WhatsApp você vai perceber que tá aqui ó mensagem apagada vamos descobrir que mensagem é então depois que você clicou ali no histórico notificações aparece aqui ó tá vendo a mensagem que ela apagou aparece ela escrita aqui ó teste isso aqui funciona somente para texto então tudo que a pessoa te enviar apagar é só você entrar acessar notificações acessar o histórico de notificações e aqui a mensagem e procurar o nome da pessoa né aí você pode vir aqui para baixo ó procurando que aí vai aparecer exatamente assim o nome WhatsApp e escrito a mensagem foi apagada gostou então se inscreva ativa o sino opção todos e compartilhe esse vídeo com todos seus amigos simples vídeos rápido e fácil e sem programa